Na aranha Pensa agora esse trecho mais grave da música Com esse bo 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 Pega de novo essa região grave Faz de novo com bo 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 Ótimo Muito bom Muito bom, isso aí Pra ganhar mais espaço, tá? O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O pescador não tem medo, é segredo se volta ou se fica no fundo do mar Ao ver a morena bonita, sambando se explica Não vai pescar, deixa o mar serenar O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia A lua brilhava, vaidosa, disse orgulhosa e prosa Com o que Deus me deu Ao ver a morena, sambando, foi se acabrunhando Então adormeceu e o sol apareceu O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia O mar serenou quando ela pisou na areia Quem samba na beira do mar é sereia Eu gosto de colocar projetura no final Muito bom, excelente, fantástico E isso aí, aproveita cada vez mais esse espaço que você tem para produzir essas notas graves Porque isso automaticamente vai fazer mais som, mais projeção, mais volume e acaba acontecendo Tá bom? Fantástico, muito bom, parabéns, linda voz Obrigada 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 Obrigada